Sensacional, não é, pessoal? Gente, ainda estamos na região oceânica. Impressionante. Vocês aí de Caraí, São Gonçalo, São Francisco, Niterói, Programa Ornelas, Qualidade de Vida, 10 anos de TV, 13 anos de mídia, pessoal do Google, YouTube, Facebook, blog, site, vai pelo mundo afora. Programa Ornelas, Qualidade de Vida, aqui, na Central Fotocópia. Gente, não poderíamos jamais deixar essa família maravilhosa. Amigos, não é? A Gisele, Fábio, Paulo, que vai dar uma palavrinha com vocês aqui. Tudo o que tem aqui, pertinho de vocês, atenção vocês, moradores aqui da região oceânica. Pessoal de Caraí também, que passa por aqui, vem tirar final de semana aqui. E pessoal de São Gonçalo, é só chegar aqui, que aqui faz tudo. Detran, IPVA, documentações, identidade, agilizando o processo para vocês. E tudo mais, revelações, e ninguém melhor. Gisele, Fábio, vai falar que é uma família, não é? Ela e o esposo que trabalham aqui, o Paulo Renato Fábio, que faz acontecer aqui no Shop Ibiza, vocês que moram por aqui pertinho, Shop Ibiza, térreo, loja, fala de tudo que tem aqui, Gisele. Bom, a gente trabalha desde da Xerox, impressões, colorida, temos impressão A3, laser, qualidade, 100%, além de encadernação, plastificação. E a gente agiliza a documentação, tipo, a pessoa quer legalizar o carro, então a gente vê a questão dos dudas, a gente vê a questão de impressão de IPVA, de multas. Agiliza porque às vezes a pessoa não sabe fazer, ou o computador está com defeito, então a gente, a pessoa vem aqui, a gente apronta tudo, ela vai direto no banco, paga, a gente agenda também quando precisa, enfim, uma infinidade de coisas, documentos que a gente imprime, boletos, DARF. E me diz uma coisa, Gisele, na parte de documentação, tem o IPVA, IPTU, como é que é feito isso? Vocês vão, localiza ali, as pessoas têm que trazer alguma documentação, como é que fala para o telespectador, como é que agiliza isso? Olha aí você que está com documento aí, que quer agilizar, é só chegar aqui. E tem a parte mais ainda de processos, documentações, DETRAN, é que às vezes a gente pensa, e eu vou enfrentar aquela fila lá embaixo, vocês moradores daqui da região oceânica, é só chegar aqui no Ibiza. Shopping Ibiza, a gente entrou na Avenida Central, passou o meu amigo ali, Versalhe, o seu Zé, um abraço para ele, passou a Versalhe, Posto Monza, entrou o primeiro shopping à esquerda. E quem vem aí de São Gonçalo, o pessoal que vem lá de cima, desceu no início aqui à direita. Fala mais dos documentos DETRAN, aliás, tem imposto de renda também, você que fica quebrando a cabeça em casa, e tu agiliza rápido. Fala dessa burocracia de documentação de DETRAN, fala para o pessoal, Gisele. Bom, então, a pessoa trazendo os documentos dela, a gente faz uma busca, e a gente pode imprimir os dudas, os IPVA, as multas, a gente pode fazer o agendamento para ela ir direto ao DETRAN, já com o horário marcado, aí a gente consegue imprimir, além do DETRAN também, segunda via de CPF. Imposto de renda, as pessoas, já interrompendo, perdão, imposto de renda, gente, quebra a cabeça. Aí, quando chegar lá, faltou alguma coisa, tem que voltar, é só chegar aqui, gente, Central Fotocópias, aqui no Ibiza, está aí o endereço no canto inferior do vídeo, fala do imposto de renda para o pessoal. É, aquelas pessoas que quiserem não só vir fazer o seu imposto de renda usando os nossos computadores, a gente também faz algumas situações, nós também fazemos imposto de renda, além disso, mês a mês, ele pode vir aqui imprimir o DARF para pagar o seu imposto, que a gente também consegue imprimir. Sensacional, está vendo? Na mão de vocês. É. E burocráticos, assim, boletos, segunda via de cartão de crédito, essas coisas que você tem que pagar e não sabe como fazer para tirar uma segunda via, a gente geralmente consegue agilizar o documento para pagar. Sensacional. E tudo online, né? Na hora está resolvido o problema aqui. É, geralmente, na hora a gente consegue. E se a pessoa quiser uma xerox, mesmo colorida e tudo, você tira na hora? Xerox colorida, xerox preto e branco, até tamanho A3, impressões, escaneamos documento, né? Porque, às vezes, você quer enviar um documento importante para alguém por e-mail, a gente faz o scanner, envia fax também, a gente tem como passar um fax. Sensacional, está vendo aí? Você que conectou aí no Facebook, blog, site, programa Ornelas, online, canal 36 online também, programas Ornelas, em todas as redes. E também tem, conforme nós estamos mostrando agora aí no vídeo, parabéns, o Sam, do nosso produtor, mostrando a Land House. Olha aí, a Land House, o pessoal é tranquilo, ambiente refrigerado. Chega aqui, às vezes, você aí, que é um mico empresário, até empresário mesmo, quer um pontozinho, é só chegar aqui que o ambiente é tranquilo, né? Não é aquela barulheira, conforme eu vejo, né? Aliás, eu moro aqui perto e pude ver que realmente é uma coisa para até executivo, chegar aqui, um empresário, um advogado, quer entrar na internet, passar um e-mail. Isso aqui é tranquilo. Fala um pouco da Land House, Gisele. Bom, a gente tem aqui os computadores, que a pessoa pode vir usar para acessar não só a internet, como programas de edição de texto, né? Para digitar documentos, imprimir os documentos, né? Às vezes, a pessoa já imprime, já assina, já escaneia, já manda de volta, né? E vem aqui para trabalhar, senta ali na mesa, fica quietinho fazendo o seu trabalho, ninguém importuna. E não temos jogos, então, assim, é um ambiente bem tranquilo para esse tipo de coisa. Gisele, e tem também a parte de convite, ímãs, convites. Você faz também de 15 anos, aqueles convites de casamento, foto da debutante, né? No caso, é antigo, é a palavra antiga, mas é. Você também trabalha com isso. Aliás, nós vamos falar das fotos já, já. Você trabalha com isso também. Fala dos ímãs e dos convites. Então, a gente faz os ímãs personalizados, né? De acordo com o tema da festa da criança, do adolescente, até do casamento, se for o caso, né? Além dos convites, que também são fotográficos, ou impressos de laser. Aí vai de acordo com o gosto do cliente, né? A gente trabalha em cima do tema e do material que o cliente quer usar. Sensacional, né? Então, aí o endereço, aí, no canto inferior do vídeo, Central Fotocópias, aqui no Ibiza, no Central. Ainda estamos na região oceânica, como tem empresas aqui na Avenida Central, e muita gente não sabia, né? Precisamos divulgar para vocês. E, como eu falei desde o início, é uma família aqui, né? É o Paulo Renato Faber, né? O nome já diz Faber, né? Da parte gráfica. O Paulo, querido que o Paulo viesse aqui. Grande amigo, o Paulo, né? E aqui, gente, do lado do Ibiza, essa família, né? Da Faber, mas a família que faz acontecer toda essa parte. E tirar a burocracia. É muito bom hoje, as pessoas querem... Corre quanto tempo. Essa documentação agilizada, isso é muito bom. E, Paulo, fala da parte da revelação. Conforme nós estamos mostrando agora aí, essa revelação, como é que é feito isso? A revelação da fotografia aqui é feita em três tamanhos. A tradicional, tamanho 10 por 15, 13 por 18 e 15 por 20. Temos fosco, temos com brilho, com borda, sem borda, tem uma infinidade de formas da foto poder sair. Como também é para captar. Como assim, nós facilitamos, porque a máquina recebe cartão de memória, você pode abrir sua foto através do seu cartão de memória, do seu pendrive, do seu CD, do seu DVD, ou então nas redes sociais. A própria máquina loga nas redes sociais, pegando só as suas fotos e mantendo em sigilo todas as suas informações que lá se encontram. Além disso, ela ainda faz 3 por 4, 5 por 5, 5 por 7, 2 por 2. Ela faz vários e vários tamanhos, que é uma coisa, assim, muito, muito boa, porque facilita, né? Sai da impressora do computador, que a gente tem que posicionar as imagens. Ela não, ela já posiciona tudo, bota tudo certinho, padronizado, e imprime tudinho na hora. Paulo, eu sei que você tem um estúdio aqui em cima, né? Fala desse estúdio, como é que é isso? Sim, sim, tenho. Isso é um projeto que eu já estava com vontade há muito tempo, é um estúdio recente, e consegui estar muito bem montado aqui em cima, vocês já devem estar vendo nas imagens, e onde aqui eu produzo não grandes produções, mas faço produções médias a pequenas produções de criança, de casais, books para as meninas que querem guardar as imagens. A adolescente, né, que quer modelozinho, quer tirar umas fotozinhas de aqui, você tem um recurso para isso? Sim, tenho, tenho, tenho. Inclusive, senhoras, que têm me procurado para posterizar aquele momento dela, né, da terceira idade, e pedem, me solicitam um ensaio fotográfico. Então, isso tem sido muito legal. Interessante, você que é microempresário, está abrindo sua empresa, quer botar um banner na frente do vidro, você trabalha com banner também, né, Paulo? Trabalho. Fala para o pessoal. Trabalho com banner fotográfico, esse é em Lona, se eu não me engano, mas trabalhamos com banner em papel fotográfico. Então, não tem tamanho? Não, qualquer tamanho. Se tiver uma porta grande da empresa, você vai colocar a foto que o cliente desejar. Qualquer tamanho, qualquer medida, adesivos também em paredes, qualquer tamanho, qualquer medida, nós aqui temos qualidade para reproduzir isso conforme a necessidade da pessoa. Está vendo, gente? E faz também a coordenação, né, que é interessante também das fotos, o álbum. E qual o recado final, que nós estamos já no comercial prolongado, mas está aí, gente. É bom que você vê tudo o que tem aqui na central fotocópia. Perca tempo, não chega aqui, porque aqui você vai fazer tudo. Além de agilizar todos os seus documentos, você já sai com fotocópia, já sai com o posto de renda feito, faz tudo, né? Qual o recado final que você dá para o pessoal aí, que está em casa? Só chega aqui pertinho no Ibiza. Fala, pessoal. Então, Ornelas, para os telespectadores, quem quiser aparecer aqui, a gente vai ter o maior prazer em atender, em dar atenção, e poder tentar agilizar o que for necessário. E fala o endereço para o pessoal, apesar de já estar ali no canto inferior. Fala para o pessoal o endereço. Sim, nós estamos aqui no Shopping Ibiza, na Avenida Central, Everton Xavier, né? Número 2101, loja 107. Telefone? 3254-3892. Dá um pulinho aqui para conferir todos esses nossos trabalhos. Está aí, pessoal. 3254-3892. É só ligar, você se informa e chega aqui. Então, não perca tempo. O que você está fazendo aí? Vem! O que você está fazendo aí? Obrigado.